Comédia de maior sucesso da atualidade, T. Big Bang e Teori finalmente teve o seu encerramento anunciado. A rede norte-americana CBS ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas o atual manda-chuva da série, o Sourou Miner Steve Holland, tratou de entregar quando a série chegará ao fim. Em entrevista ao site TV Aline, o produtor foi questionado, se a próxima temporada da atração, a 12ª, será a última, e não hesitou em responder. Até que eu ouço algo diferente, sim. Sabemos que temos a próxima temporada, mas não sei o que acontecerá depois, completou. Apesar do grande êxito nos Estados Unidos, tornando-se sucesso de crítica e audiência, além de entrar para a cultura pop da televisão, T. Big Bang vem, se desgastando bastante ao longo dos últimos anos, perdendo telespectadores e ficando de fora das principais premiações. O seu fim chegou a ser fortemente cogitado em 2016, encerrando-se na 10ª temporada. O problema seria o alto salário dos protagonistas, Johnny Galecki, Kalei Kuaoku, Jim Parsons, Simon Elberg e Kunal Nayar, que lideram o ranking de faturamento da TV norte-americana, mas chegaram a topar uma redução para a realização de mais duas temporadas da série. Apesar de ainda não haver uma confirmação oficial, de que a série chegará de fato ao fim em 2019, o clima entre o elenco já é de despedida. Galecki, que dá vida ao personagem Leonardi, chegou a evidenciar um tom de conformismo com o encerramento da comédia no próximo ano. Todos do elenco estão confortáveis em se despedir de Big Bang com 12 temporadas, disse o ator durante um evento, em janeiro. É uma boa hora de ir para casa, e ver nossas famílias, completou. Nesta quinta-feira, 10, a CBS, exibe o último episódio da 11ª temporada de TV Banguiterói com o aguardado CASAMNTO de Seudon, Jim Parsons, Ian e Mayim Bialik. .